A Glaucione pergunta, existem pessoas que já nascem com ódio e o coração? Sim, sim. Se, talvez, enquanto ela é muito nova, ela ainda não consiga manifestar 100%, né? Mas você consegue ver traços estranhos de algumas crianças. Maldades estranhas já em algumas crianças, novinhas. Eu tenho um amigo que cresceu psicopata. Um amigo, velho, porra, eu não vou nem falar. O cara, sabe o que é badog, estilingue? Além de ficar matando um monte de passarinho, uma vez eu fui na cara dele, eu parei de andar com ele. A gente jogava bola, ele tocava um pouco também. Ele tinha jogado, cara, ele tinha uma idade, velho, tinha 16 anos. Ele tava rindo. O que foi, velho? Ele jogou três tartarugas dentro de uma lata pequena, dentro de uma lata de tinta, velho. Eu fui lá desesperado, eu tirei a tartaruga, comecei lá, velho, que porra é essa? Ele, não, deixa ela lá. Inacreditável, velho. Era um negócio que você não... Eu não vou nem contar mais. Eu fiquei lavando as tartarugas ali, desesperado, as caras bichinhas, velho. E as bichinhas estavam assim, tentando, dentro da lata de tinta sair assim. E ele curtindo, olhando aquilo, velho. Eu não sei nem porquê que eu fui lá. Fui lá e tirei. Tem uns negócios que você não entende, velho. A pessoa vem com prazer, sério, é um negócio estranho, velho. Estranho. Isso é uma coisa tão inocente que é inacreditável que um sente prazer e a gente não entendia o que era aquilo. A gente só falava... A gente tinha até piada, fulano é filho do cão. A gente sabia que ele era bravo. Depois que a gente foi entender o que era psicopatia, que a gente nem entendia o que era isso. Não jogava a bola com ele, que ele batia em todo mundo quando tava jogando. Paramos de jogar. Então tinha uns negócios, assim, que você vê... A Uri nasceu com um cara e a mãe dos pais do cara eram massa, velho. Não tinha motivo dele ser assim. Tinha uma condição de vida muito melhor que a minha, por exemplo, lá na época. Né? Então tem gente que nasce na maldade? Eu acho que sim. Vem da onde? Sei lá, velho. Do mundo espiritual, consciência meio perdida. Velho, existe... Velho, a gente tem que pensar. Existe gente que tem satisfação em fazer maldade. Isso existe. Existe gente que tem satisfação em ver o outro ser enganado. Gente, eles comentam com o outro quantos eles roubaram, quantos conseguiram, quantos... E não sentem nada. Tem uma gente que tá nesse exato momento inteligente. Em vez de usar a sua capacidade pra fazer alguma coisa pro bem, criar uma... Está fazendo vírus. Programando uma forma de fazer você, quanto mexe no seu celular, criar um... Manda um link, mandando um link de madrugada pra você em malas de e-mail pagas lá na Rússia pra poder mandar de madrugada pra você sem descobrir quem é. clica aqui porque chegou sua conta, não sei de que... Olha, se eu não clicar aqui sua conta de cartão de crédito chegou tanto, você vai e aquele cabestalhado. Tem... E não precisava, porque inteligente, estudou, tava fazendo coisa, tava pra ganhar dinheiro. E é satisfatório, não é um negócio só de eu quero dinheiro porque eu tô pobre. É uma questão de satisfação. É uma perversidade mesmo. Então, isso existe. É por isso que esse tema tá aqui. Cara, existem espíritos que se divertem com o seu sofrimento. São os psicopatas do astral que dão risada quando percebem que você se lascou por causa de uma ação deles. Gargalham. Gargalham de forma assustadora. Eu cansei de ver, velho. Cansei de tentar conversar com os caras, velho. Pare com isso. Morre de rir, velho. Você é uma risada tão verdadeira que você não entende como você dá risada com o cara, velho. Várias vezes eu fiz isso no astral. Tentava controlar pra não entrar na energia do cara. É uma risada verdadeira. Ela contamina você de tão malvada que... Sabe quando alguém começa a rir e você não quer você rir também? No astral, você faz isso sem tomar cuidado. Cara, como é que alguém... Peça pra pensar. Tem um plano de maldade e fica sediando você dia após dia, dia após dia sem parar. Então tem, velho. Eu não sei o que acontece, mas existe. A gente tem que... Por isso que a gente conversa sobre isso. À noite vi um espírito que me disse que tinha barbarizado com ele. Acredito que eles se alegram na maldade. Sem dúvida. Aliás, eu poderia dizer que dificilmente quando eu peço... Dificilmente. Quando a pessoa entra na maldade ela não é acompanhada por espíritos. Dificilmente. Não é dificilmente. Quando ela entra na maldade mesmo, ela é acompanhada. Se aproveitam dela como instrumento pra poderem... Adicionando ao mundo algumas ações. Ou... Sério. Ou você acha que os bandidos, as pessoas que andam por aí não tem um grupo do lado espiritual. Sim, velho. Que se alimenta daquele processo. Se alimenta da maldade. Sentem prazer com ela. Sentem prazer com as energias que são geradas. Pois é, Marisa. Isso acontece tanto, Marisa. Sinto muito, tá? Marisa diz assim... Hoje eu sofro de depressão medicada depois que a minha mãe narcisista faleceu há cinco anos. Quer dizer, o comportamento ficou pra sempre. Quantas coisas ela não ouviu? Quantas coisas não veio da infância, né? Não quero com isso criticar a sua mãe. Eu tô falando no sentido do comportamento que você teve, tá? E ela provavelmente vai carregar isso pra sempre. Quantas pessoas não se relacionaram com pessoas malvadas? Narcisistas, perversos e tal. Porque no início eles são os mais chamativos. Isso é o pior, velho. Se você não tem essa ideia, não tem esse plano, não tem essa percepção, não tem ainda conhecimento, tá numa certa inocência. Se você chegar perto de um narcisista perverso ou um psicopata, cinco pessoas é a pessoa que você vai chamar a sua atenção. Simpático, educadíssimo, mostrando super empatia com você, analisando. Olha, você tá bonito, sua roupa é bonita. Nossa, que interessante. Você leu, também leio. Sorrindo e tal. você vai dar encantado com a pessoa. Encantada. Vide a quantidade. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Vê que é interessante. Nunca existiu tantos golpes de amor como estão, como está acontecendo atualmente no mundo. No Tinder. Paz, uma pessoa que consegue ficar dizendo que ama a outra, contando história, e começa aquela história. Não, porque eu tô no exército, eu tô sofrido, eu tô aqui no Afeganistão, eu tô preso em tal lugar e eu sou rico, não sei o quê, mas você precisa me mandar um dinheiro porque senão eles vão me matar. Sempre tem uma história assim. Uma pessoa que se apaixona, permite apaixonar, fala palavras lindas em tempo a fim pra tirar dinheiro do outro, velho. Como faz isso com 50 pessoas ao mesmo tempo? porque vai atirando pra todo lugar. Tomem cuidado, sério. Previca saber quem é, onde você coloca seu coração, veja quem é. Defenda-se, defenda seu coração como se fosse a coisa... Não, olha, palavra muito bonita, educada, não sei o quê, tal, gente muito... História muito estranha, miraborante. Desconfie de cara. Depois você pode até não ser, não tem problema, pegue até pela falta de educação. Porque tá acontecendo tanto, é uma quantidade de golpes e os caras tão lá longe às vezes, pra outro país. Então não tem como você se defender, não adianta ir na polícia. Tá tendo direto isso aí. Pô, isso é de uma... Cara, isso é de uma maldade, velho. Eu não consigo nem ouvir, mas no YouTube tá cheio de casas, assim só você ler, sei lá, golpe do amor, tantas, velho. Pessoas, normalmente, pessoas carentes, pessoas já com uma certa idade, porque já tem bens, gente que vende apartamento, vende carro, pega todo o dinheiro que tem, manda pra pessoa, é triste, velho. E a pessoa ainda fica sofrendo depois, porque ela perdeu tudo, sabe que não é verdade, mas de repente sumiu o ser incrível que existia só dentro dela. Ele não era de verdade. E ela sente falta daquilo, mas aquilo não existe. Tamanha é a carência, a necessidade de amar, de confiar, tem que se ligar, as pessoas usam isso tanto, da nossa bondade. Desconfie, velho, a maldade existe, tá? A maldade existe, inclusive, na espiritualidade. desconfie, desconfie de qualquer coisa que tenha valor. Desconfie. Veja direito, eu não tô falando só de espiritualidade, não, de tudo. Verifica se é direito, verifica se é aquilo, verifica a informação, vai no Reclame Aqui, veja se aquela empresa é correta, veja se o que tá fazendo é verdade, veja se vai entregar, não compre coisas em lugares onde você não sabe, não coloque o seu dinheiro onde você não vê, toma cuidado com questões, as pessoas, cara, é maldade, preciso falar isso, é maldade chegar pra uma pessoa espiritualista e dizer que vai fazer alguma coisa espiritual nela, uma cura, um aviso, uma modificação, uma prosperidade que ela vai conseguir, abra aqui os seus caminhos, isto é maldade, em escala gigante, maldade, empatia zero, porque é mentira, mentira, só que assim, a gente quer tudo rápido, tal, vem aqui que vai desbloquear, não sei o que, você precisa fazer tal coisa, uma técnica dos ETs, não sei o que, que vem de ser aonde, abertura, não sei de que, vem canalizado, não sei de que, balela, 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 mentira, falo isso claramente, mentira, enganação, e você passa a acreditar, sabe o que é pior, cara, eu preciso fazer um trabalho pra não ter raiva dessa maldade, é que eles pagam de santo, velho, de seres de luz, eu não tenho evolução pra trabalhar com isso, ainda sai com um ar de superioridade, tira o dinheiro das outras pessoas, são seres de luz, sacanagem, isso é maldade, usado às vezes por questões espirituais, super maldade, por esses seres todos aí, tudo isso aí, quem faz isso não tá numa vibração alta, e vai responder, porque a vida continua, meu pai, a vida continua, aí você fala, às vezes eu falo assim, velho, eu não desejo a maldade de ninguém, eu só desejo o karma, eu costumo falar, o universo vai te pegar, e disso, meu irmão, eu não quero nem assistir, eu não faço questão assim, mas eu faço questão que ele lhe pegue, eu falo assim, ah, eu queria tanto que não pegasse, eu não vou fazer nada, mas eu quero que o universo pegue, porque precisa aprender, velho, o universo seria direcionar aquele ser pro lugar correto através das respostas corretas, porque não pode ficar aprontando o tempo inteiro, então assim, a origem da maldade existe, tá aí, é o ser humano em aprendizado, nós temos que aprender a amar esses seres, mas tem que tomar cuidado, amar significa compreender que são seres sem conceito, o problema é que a maldade leva um monte junto, velho, esse é o problema da maldade, maldade na política, quantas pessoas, difícil, né, vibremos para esses seres, seguindo aqui as últimas recomendações de Jesus Cristo, de todas as informações que estão aqui, por incrível que pareça, olha quanta coisa eu falei aqui hoje, é Jesus quem mais mostra as coisas bonitas para a gente, aprender a ter calma, aprender a não responder, se alguém bater no outro lado, você não responde, se alguém percebendo que o meu reino não é desse mundo, então tenha calma também, mas a gente não tem evolução para isso, mas parece ser a coisa mais impressionante existente, né, o nível mais alto de compreensão talvez aqui existente, de tudo que a gente viu, o nível talvez que a gente não vai alcançar tão cedo, mas a maldade existe, irmãos, e os seres humanos, todos eles, aparentemente, dentro do que a gente estuda, vão acordar, vão despertar, até lá, nós temos que entender onde estamos, como estamos, aprender a fazer o bem inteligentemente, porque eu acho que a gente tem que fazer, mas não ter o coração muito mole, eu tenho o coração meio bestão, né, estava eu a cara e estava no lugar outro dia, mercado, rapaz, passou, você podia comprar esse leite aqui, a gente fica assim, porra, eu olhei para ele e falei, como é seu nome? Tal, o Carita pegou, o Carita tinha o dinheiro da ele, como é seu nome? Para levar para quem isso aí? Ah, não sei o que, em tal lugar, minha irmãzinha, não sei o que, você não vai vender isso para trocar por droga, não, perguntei na cara dele, não, não, não sei o que, eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai estar aqui, ela vai lhe dar o dinheiro, você vai ali no caixa, você quando comprar, você vai aparecer lá fora com um saquinho, vai levantar para me mostrar, vou deixar você com a sua própria consciência, e digo mais a você, se você não fizer isso, nada mais você vai conseguir na sua vida, falei para ele assim, ele, tá bom, não vi ele, não sei se ele fez isso, ele não chamou minha atenção, também não sei se eu não olhei, eu depois fui lá na frente, fiquei olhando os caixas, logo em seguida, para ver se ele estava lá, não sei, tá, mas, são consciências, né velho, a gente tem que tentar fazer nossa parte, tomar um cuidado, porque eles enganam velho, outro dia pediram uma leite para a gente, quando eu cheguei do lado, tinha um saco de leite lá fora, preto, o cara leva para fazer o seu o que, para vender talvez, trocar por alguma coisa, outro dia eu fui comprar um sanduíche, tem que tomar cuidado, eu quero ajudar, mas o que eu falo, eu compro, o cara tem que comer na minha frente, senão eu não compro, você vai comer aqui, certo, não, não, então eu não dou, você acredita que várias vezes já negaram, eu vou comprar o sanduíche para você, mas você vai comer sentado comigo aqui na minha frente, sabe por quê? O que a gente vendeu falou o seguinte, ele vai sair daqui agora, pode olhar ali, vai virar a esquina, vai trocar para o crack ali na frente, ele dá para o traficante ali, o traficante pega e dá um crack para ele, pode olhar ali na esquina, vai lá, eu fiquei olhando, ele fez a volta com o sanduíche sem comer, o que eu faço? Não dá para mudar a vida de todo mundo, é uma maldade inconsciente, ele não tem empatia por mim, ele quer que eu me lasque, ele usa da nossa bondade para conseguir o que quer e depois fazer a volta no seu desespero inconsciente, é uma maldade inconsciente para conseguir isso, então o que eu falo, você vai comer, você vai sentar aqui comigo, fiz algumas vezes isso lá na frente da faculdade, e vai comer comigo, come o que eu estou comendo, assim, que é a única forma de eu garantir que realmente eu estou finalmente fazendo uma coisa que o cara vai conseguir fazer, mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte, energeticamente, se você é bondoso, irmão, você está aqui para fazer o bem, não queira mais sair daqui não, era isso que eu queria falar para você agora, não pergunte mais o que eu estou fazendo nesse mundo da maldade, termina aqui, pergunte o que estando aqui eu posso fazer para tanta maldade, que a ação, não para mudar o mundo, mas para eu fazer a minha pequena parte para fazer o mundo melhor, ser uma boa pessoa é o mínimo, é o exemplo, visual, ético, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Verdadeiramente, sem colocar os nossos interesses só na frente, mas pelos outros, mas você sentindo de verdade empatia, vontade de ver as pessoas não serem enganadas, não serem, a coisa de despertar isso, então essa é uma coisa boa, trabalhar no centro, dar um passo, trabalhar em terapias integrativas, em hospital dando reiki, tudo lá, muita coisa pode ser feita, a gente precisa fazer isso, então não fuja mais das suas responsabilidades enquanto achando-se um ser diferente está aqui como nós estamos, tenta fazer alguma coisa, tá, o movimento é inteligente, porque a galera está aí aplicando o golpe para a torta e a direita, todos, muita gente, em todos os lugares, tá, é,